Hello, hello! How are you? Como vocês estão, turma do quarto ano? Estão bem? Tiveram um bom fim de semana? Tiveram um bom início de semana? Nós começamos mais um mês. June! Welcome, June! Bem-vindo, Júnior, né? Então, vamos para mais uma English Class, quem a gente está preparado. Vamos primeiro dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje, certo? O que já colocou aqui na lousa? Nós vamos ver um assunto novo. Vamos ter a Lesson 4 com o tema, os assuntos Minas of Transportation e Shopping Mall. O tema da Lesson 4 é How can we go there? How can we go there? Como nós podemos chegar lá, a gente vai falar a respeito de meios de transporte e a respeito de lugares ou lojas que tenham Shopping Mall, certo? Teremos atividades das páginas 48 a 51 no book, com a correção. E como de costume, claro, para exercitarmos o que aprendemos, teremos uma atividade extra no notebook, o book de vocês e todos os pencils, todos os lápis que irão utilizar na nossa aula de hoje, tá? Então, essa é a agenda, né? Ela vai estar na descrição do vídeo e também vai estar naquele arquivozinho de PDF que vocês recebem toda semana com a agenda das aulas, tá bom? Então, a gente já vai apagar aqui e aí a gente já vai acompanhar as páginas 48 e 49 do book, né? O dialogo, o dialogo que nós sempre costumamos ler no início de cada uma das lições, tá? Vou apagar aqui e aí Ok, vamos pegar o book How can we go there? Lesson 4 Como nós podemos chegar lá? Basicamente, essa é a pergunta que está falando aqui How can we go there? Como chegamos lá? Observando aqui cada uma das figuras, né? E pelo que a teacher já falou, a gente vai falar, a gente vai conversar a respeito de Means of Transportation Meios de transporte E falando sobre meios de transporte Vocês costumam, qual é o meio de transporte que vocês costumam mais usar? Vocês costumam andar a pé? Andando bastante de carro? Pegam ônibus? Qual geralmente o transporte que vocês mais utilizam? A teacher utiliza, se transporta basicamente de car, by car, by bus e by, enfim, e by os pezinhos, né? De carro, de ônibus e a pé mesmo, tá? E vocês? Cada um de vocês aí costumam andar mais de carro, com o papai e a mamã de vocês Cada um tem um costume particular, né? Ou se transporta, se desloca da maneira que vocês preferem Da maneira que é confortável pra cada um, né? Tem gente que gosta de se transportar by bike, de bicicleta, né? Gosta muito de andar de bicicleta Eu, se pudesse andar ali embaixo, é de bicicleta Mas, eu acho que tudo acaba sendo um pouco perigoso Eu acho que isso é um pouco perigoso Tem pessoas que não respeitam Tem pessoas que não respeitam E aí, é... Tem um pouco de medo Mas eu gosto bastante de andar de bike Ride a bike Ride a bike Então vamos lá? Vamos fazer a leitura do dialogue Temos, como de costume, uma historinha da Family Brown, né? Pra gente ver pra você, tudo certo? The Browns are planning to go out Hey, children, let's go to the new mall Good idea, where is the new mall? It's five blocks from here How can we go there? By car, by bus No, let's go on foot On the new mall is very big Is there a toy shop? Yes And there is a nice place And a cool, fast food place Interessante aqui a historinha Então temos a Mommy Lisa aqui, né? A Mommy Brown Ela chegou com uma ideia Perceberam qual foi a ideia que ela deu? Ela estava super animada E as crianças amaram a ideia que ela deu, né? Ela já chegou assim Hey, children! Oi, crianças! Vamos para o new mall New mall Novo shopping Picha, mais shopping, mais shopping É, shopping mall O nome completo é shopping mall Mas, coloquialmente falando De uma maneira mais popular A gente pode utilizar só a palavra mall Mall se refere ao shopping Um estabelecimento grande com várias lojinhas dentro Então, a gente pode também chamar de mall Shopping mall ou apenas mall Certo? Então, a Mommy Lisa chamou as crianças para irem para o shopping E aí, o Leo perguntou Onde está o novo mall? Onde fica o novo shopping? E aí, o amigo dele respondeu It's five blocks from here A gente está, tipo, cinco quarteirões daqui E aí, a Kitty perguntou How can we go there? Como nós vamos até lá? Ela perguntou By car, by bus Vamos de carro De ônibus Aí, a mãe dela respondeu No Let's go on foot Vamos a pé On foot Oh, the new mall is very big Isso quando eles chegaram Já lá no shopping, né? E aí, perguntou Is there a toy shop? Yes And there is a nice place And a cool fast food place Aqui se refere a lugares A lojinhas que se encontram dentro do mall Toy shop Play space E também Fast food place Toy shop Loja de brinquedos Play space É, tipo, espaço para jogar Como se fosse um Play... Play... Play station Não é play station Esqueci o nome Que tem O nome de um bem conhecido Mas Play station Acho que é play station Não lembro Tem um lugar muito conhecido Por exemplo No shopping Guatani Play station Play station É, eu me esqueci De... Que é só de Game station Game station Acho que é isso mesmo Não, game station Eu lembro Que quando eu era menorzinha Quando eu ia pro shopping Eu aperto o bala Tava Mãe, vamos pro game station Mãe, deixa eu jogar Só um pouquinho Só um pouquinho E aí Mas era rara as vezes Que eu ia Porque Tomava muito tempo E a gente ia só pra dar um passeio Tomava sorvete Ou ia pra comprar alguma coisa E aí quando eu entrava nesse lugar Geralmente criança A gente entra E não quer mais sair Claro Que é muito legal E eu achava muito legal Muito legal É game station mesmo Que é um lugar Reservado no shopping E tem vários Vários videogames De todo que é gosto Pra as crianças Jogarem E era muito legal Era assim Tipo um Paraíso do jogo Não é largo E... E aí também tem Fast food place Fast food Comida rápida Então tipo McDonald's Um girafas Um... Mais um McDonald's E um... E um... Burger King Especificamente Citando Fast food Fast food place São lojinhas Né? Ou estabelecimentos Específicos Dentro do mall Dentro do shopping Ok? Então esse foi o dialogue Que nós vimos aqui Da Family Brown E dos Friends Né? Vamos agora começar As activities Páginas Fifty E Fifty One Páginas cinquenta Escrevendo Temos Activity Dos stickers Dos adesivos Né? Vocabulary Stick Listen And Say Temos dois tipos De vocabulário Que é justamente De dois termos Que a Tietchan Colocou na agenda Né? De vocês Means of transportation E shopping mall Means of transportation São os meios De transporte E aí vocês vão lá Atrás do book De vocês Lá na página Cadê? Aqui Ah, porque não tem página Tinha esquecido É embaixo Onde tinha lá O Embaixo de onde tinha lá Os adesivos Das foods Né? And Junky Foods É aqui embaixo da taba Aqui ó Lesson four How can we go there? Só esses aqui, tá? Aí vocês Pegam todos esses stickers Aqui Pausem o vídeo Peguem todos eles Grudem na pontinha Da cadeira Na pontinha Na pontinha Da mesa E já E já A gente já Vai iniciar A colagem De cada um Ok Turma Então vamos Colar os stickers Vamos para a primeira Categoria Que está a respeito Dos meios de transporte Né? Means of transportation Então a Tietchan Primeiro vai falar Todos eles Certo? Depois Eu vou escrever Os nomes aqui Vocês vão conferir Se vocês colaram certo Tá? Então nós temos aí Oito stickers A respeito Dos meios de transporte Primeiro Temos um ônibus Né? Ônibus em inglês É bus 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 O segundo O segundo Que é o carro Car 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 Terceiro Motorcycle 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 É a moto Né? Motorcycle Próximo Subway 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 É uma É uma Loja É justamente Uma loja De espécie de fluir Subway 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 É metrô Próximo Truck 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 É caminhão Depois temos Plane 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 Avião Plane Ou Airplane Tá? Mas geralmente as pessoas costumam chamar de plane Depois temos Depois temos Ship Ship Navio E por último nós temos Train 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 Ok? Então esses são os stickers Bus Car Motorcycle Subway Truck Plane Ship Train Ok Aí agora Tietchan vai escrever Certo? No quadro Para vocês acompanharem Bus Car Motorcycle Motorcycle Subway Truck Truck Plane Ship Train Train É diferente de Subway Tá meus amores? Subway É o metrô Que ele passa por baixo da terra E Train Que é o Train Que é o Em cima da terra Então essa foi a categoria De Meads of Transplantation Então vamos agora Para Shopping Mall As lojinhas Estabelecimentos Dentro do Shopping Né? Sombraram aí Seis stickers A primeira lojinha O que vocês acham Que parece isso aqui? Tem coisa Artigos Né? Objetos Para quem? Objetos para os Cachorros Gatinhos Pés São os animais domésticos Né? Bichinhos de estimação Então o nome Desse lugar Seria Pet Shop Pet Shop Pet Shop Observando a segunda gravura Nós temos aqui Vários Objetos Para quem? Que geralmente gosta São as crianças Né? Que são os brinquedos Toy Shop Toy Shop Depois temos O que vocês observam aqui? São pranchas de surf Né? Blusas O lugar que vende Que costuma vender Blusas, né? Roupas Pranchas e pranchas de surf Artigos para surfista É Surf Shop Surf Shop Próximo Temos aqui Uma praça de alimentação Né? Espaço de alimentação Que é Fast Food Place Fast Food Place Depois temos aqui Né? O que as crianças Estão fazendo? As pessoas estão fazendo Aqui parece com Game Station, né? Então temos Vários videogames Então é o Play Space Play Space E por último Qual o último Que sobrou? Temos aqui Uma loja De livros Né? Então temos Uma Bookstore 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 Very good Guys Então esses São os estabelecimentos Dentro do Shopping Mall Ou também Que nós podemos Chamar apenas De mall Né? Temos aqui Six Places At the Mall Temos seis lugares Seis lojas Específicas Dentro do Shopping Eu vou escrever aqui Para vocês acompanharem Se vocês conseguiram Colar os stickers Corretamente Tá certo? Então temos aqui O primeiro é Pet Shop Pet Shop O próximo é Toy Shop Toy Shop Depois temos Surf Shop A gente vai já Sair da frente Da luz Para vocês acompanharem Tá? Depois temos Fast Fast Food Place Fast Food Place Nomeio comprido, né? Depois temos Play Space Play Space Play Space E por último Nós temos Bookstore Bookstore Então vamos Let's repeat Again Vamos repetir todos Bus Car Motorcycle Subway Truck Plane Ship Train Pet Shop Toy Shop Surf Shop Fast Food Fast Food Place Play Space And Bookstore Bookstore Que é loja de livros Aqui juntou Formou uma palavra só Bookstore Ok Very good Então antes da gente Começar a activity Da página Fifty One Tá? A Tietchan trouxe um Videozinho Que é um videozinho Bem legal Falando sobre os Meios de transporte Tá? A Tietchan espero que vocês gostem Não vai ter só O que a gente viu aqui Tá? Vai ter outros Meios de transporte Que a gente sabe Tem vários Meios de transporte E aí a Tietchan trouxe Esse videozinho Que é bem completo E tem vários deles Deem atenção a esse video Tá? Já a gente volta Pra fazer a página 51 These types of transportation Help you get places faster Airplane Bicycle Boat Bus Car Helicopter Motorcycle Motorcycle Roller skates Scooter Skateboard Taxi Train Trolley Trolley And truck Thanks for watching O que vocês achavam do video? Um video bem simples, né? Mas mostrando Imagens, né? Vídeos De cada um dos meios de transporte A maioria deles a gente acabou de Ver os stickers Mas também tinha outros Como Boat Que é o bote Também tinha Bicycle Que é a bicicleta Tinha Qual foi o outro? Também Helicopter Helicóptero Então tinha vários outros Também Alguns Mais A mais Pra acrescentar No vocabulário De vocês Certo? A Tietchan sempre vai trazer Alguns vídeos complementares Ou assuntos complementares Que são relacionados A assuntos que a gente também tem No book de vocês A Tietchan vai trazer Mais vocabulários Mais assuntos relacionados Vai colocar Nas nossas classes Tá certo? Vai colocar Aulas bem completas Bem ricas de conhecimento Para vocês Tá bom? Então um videozinho bem simples É rápido Pequenininho Mas bem instrutivo Para aumentar o vocabulário De vocês A respeito do Types of transportation Ou means of transportation Tá? Tipo de transporte Ok? Então vamos para a página 51 Né? Que é a última página do book Que a gente vai fazer hoje Certo? E nós temos a second question Que diz assim Complete with vowels Complete com as vogais Temos aqui Das letras A Até a letra H Vários meios de transporte Vocês vão ter que completar Apenas com as vogais Que a gente está faltando Né? Temos aí Nomezinhos bem facinhos mesmo Bem facinhos E aí vocês vão poder consultar Aqui nesses stickers Que vocês já acabaram de colar Tá bom? Só para completar Com as vogais Valores, tá? E a terceira questão Diz assim You are shopping Where can you find the items below? Você está fazendo compras Onde você vai encontrar Esses itens abaixo? E aí nós temos Temos uma prancha de surf Temos um cachorrinho Temos também um brinquedo Né? Um robô Temos livros Temos também um videogame Né? E por último temos um belo sanduíche com batatas fritas Né? É... French fries with hamburger Aqui não é sanduíche com hambúrguer Né? Hambúrguer Very good Então, vocês vão pausar já o vídeo, né? Completar essa questão com as vogais e aqui vocês vão colocar apenas o nome do lugar onde vocês comprariam cada um desses objetos e vocês vão poder consultar o nome dos locais aqui, tá? Então, meus amores, vamos para a correção da terceira questão da página 51, 51. You are shopping. Where can you find the items below? Onde você pode comprar, encontrar essas coisas enquanto você está fazendo compras? Então, vamos lá, né? Página 51, fazer a correção. Página 51, terceira. Letra A. In a... Onde você pode encontrar uma prancha de surfe? In a surf shop. In a... Em uma, tá? Em uma, tipo aqui ficou. In a surf shop. Em uma loja de surfe, né? A próxima, nós temos aqui um cachorrinho. Onde a gente pode encontrar um cachorrinho para comprar? In a pet shop. Próximo, o robô. In a toy shop. Próxima figura, books. Onde a gente pode comprar livros? In a bookstore. E jogar videogame. In a play space. E por último, onde a gente pode comprar um belo albuque com batatas fritas. In a fast food place. Ok, very good. Surf shop. Pet shop. Toy shop. Book store. Play space. Fast food place. Very good, guys. Então, essa foi a correção da página 51. 51, tá bom? E sabemos que as activities não finalizaram, né? A gente tem uma atividade extra no caderno, tá? Como de costume, vai estar na descrição do vídeo, mas também vai estar junto com a agenda semanal que vocês recebem todos os dias, de acordo com as aulas que serão dadas nas videoaulas, tá certo? É sempre bom vocês olharem no arquivozinho, porque às vezes a Titi vai colocar figuras que vocês precisam visualizar para poder responder no caderno, né? Porque às vezes fica legal a gente fazer uma atividade com figuras. E às vezes a Titi precisa colocar também. Então, se atentem para olhar o arquivo também, tá? Não se apeguem só à descrição do vídeo. Se apeguem ao que vai estar lá no PDFzinho, que é o arquivo onde vai a agenda semanal de vocês, tá certo? Então, esse foi o assunto de hoje que nós aprendemos, né? Means of Transportation e at Shopping Mall. Nós aprendemos os meios de transporte, alguns meios de transporte. E aprendemos também algumas lojas que a gente encontra no shopping, né? Toy Shop, Soup Shop, Fast Food Place. Então, coisas relacionadas a transporte e a lugares, né? Também vimos um vídeo sobre alguns meios de transporte. Então, a Titi, espero que vocês tenham gostado. Façam a activity do caderno para a gente fazer a correção na próxima aula, tá bom? Então, vejo vocês na próxima semana, next week. See you soon! Bye, bye!